Parmeira com emoção Parou o carro Boa bola pro Bagus A proteção chegou Robinho botou na frente Olha o gol do Palmeiras Gol Do Palmeiras Robinho deu o gol Bagus protege Ele toca a bola pro Dudu Dudu deu aquela olhada pro Bandeira Como o estádio inteiro olhou pro Bandeira O Bandeirinha, Emerson, Augusto de Carvalho Correu pro meio E o Palmeiras manda a bola pro fundo do gol Grande tabela Robinho, Lucas Bagus Presente de Robinho pro Dudu Gol do Palmeiras Festa no estádio, festa na rua Festa do torcedor verde O Palmeiras faz o gol que precisa Pra no mínimo levar a decisão pros pênaltis O segundo gol do Dudu Na Copa do Brasil 1x0 A pergunta que você tá fazendo em casa O Arnaldo responde Posição legal, Arnaldo? É a mesma linha A bola e o Dudu E a regra é clara Essa mesma linha é gol legal Mesma linha é que a bola e o Dudu Estão na mesma distância da linha de fundo Vai pra cobrança de falta O time do Palmeiras Bateu o Robinho Jogou lá pra dentro O desvio foi feito Olha a chance do gol 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 Dudu Gol Do Palmeiras O Dudu O Dudu Vai pra galera Dudu Os reservas do Palmeiras A torcida do Palmeiras Toda ela Onde tiver Foi junto com o Dudu Na escadinha ali do estádio A bola cruzada Pra dentro da área O toque de cabeça Lá em cima O Vitor Hugo arrumou Passou pela defesa Passou pelo Vanderlei Quando o Zeca foi O Dudu chegou Tocou Pro fundo do gol Dudu Camisa 7 O primeiro do Dudu O segundo do Dudu O Palmeiras Comemora o gol Que aos 40 minutos Pode ser Desviado e não tem mais pênalti A Copa do Brasil continuará Sem ter decisão Por penalidades máximas Bate escanteio Marquinhos Gabriel Olha a chance do gol Gol Vai o Marquinhos Gabriel Pra primeira cobrança Pro time do Santos Partiu Mateu Pra fora Palmeiras vai pra sua primeira cobrança Partiu o Zé Roberto Mateu Pro gol Partiu o Gustavo Henrique Pé direito na bola Mateu Pega Fernando Pras Palmeiras bateu uma E fez Bateu a segunda E pega Vanderlei Parte o Giovânio Pé esquerdo na bola Pro gol Parte o Jackson Chutou Pro gol Parte o Lucas Bateu Pro gol Pro gol Lucas Lima Parte o Cristaldo Bateu de pé direito Pro gol Parte o Ricardo Oliveira Pé direito na bola Bateu Pro gol Se o prazo fizer o Palmeiras é campeão Se o prazo fizer o Palmeiras é campeão Palmeiras Campeão Gol Gol De goleiro Gol de Fernando Pras Gol do Palmeiras Gol do título O hino do Palmeiras está no ar O Palmeiras é campeão da Copa do Brasil Legal do Dudu Barrios por dentro O Dudu bateu Gol Gol do Palmeiras No lançamento O Dudu saiu livre pelo lado esquerdo O Bandeira não deu impedimento não Ele não conseguiu chutar fácil Cruzamento Dudu Gol Foi mais pela esquerda E quem apareceu de centroavante Foi o pequenino Dudu Sozinho Vacilou a defesa Dudu não vacilou Testou Pro fundo do gol O Palmeiras é campeão brasileiro De 2016 Gol do Palmeiras Coube ao capitão Dudu A honra de levantar a taço Se pro pé direito Bateu direto Golaço Gol Do Palmeiras Do Palmeiras Do Vamos Pin Receba Vamos Pin Arreve Arreve A Car Car Olha onde está o Danilo Soprou para o Dudu Que golaço GOOOOOOOL A tentativa é exatamente para ele Vai embora o Verón Ganhou Ganhou o Verón Tem o Danilo O toque no meio GOOOOOOOL Dudu 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 Zeira para o fundo da rede Sinto o camisa número 23 Agora sim o Dudu Na marcação O Diego Costa Tentou entortar o camisa número 4 Conseguiu o Danilo Chegou Chegou Venga Jogadaça do Pobre Você viu Olha o Dudu Foi acionado Ele foi para cima do Diego Costa O Diego A direita Ele vai chegar Por dentro tem o Verón Dudu trouxe para a perna esquerda A batida GOOOOOOOL É só uma questão de tempo De o Corinthians De o Palmeiras acertar o contra-atape Para fazer os gols E o Dudu já estava aqui aberto pela direita Ele não está nem voltando Dudu Dudu dominou Balançou Pedalou Fez a fita Outra fita Vai fazer um gol Lançou Para a esquerda Para o Dudu Para o Dudu Para receber Para fazer a fita Para pedalar Para sair de dois E fazer Onde ele não fica Olha o Dudu Saiu do gol Galera para o Dudu fazer um GOLAÇOU O Alviverdo imponente No gramado Que a luta O aguarda Ele vem para a luta Ele ganha Com a defesa Que ninguém passa Com a linha atacante De raça Com a torcida Que canta e vibra Palmeiras Torce a bala Esportiva Palmeiras Prendeu Num 15 para o choque Que finta sensacional Do Dudu Levantamento Toque do menino GOL Menino de novo É do Palmeiras Depois de uma jogada Depois de uma jogada Incrível Espetacular Uma finta Maravilhosa De Dudu Mais uma vez Mais uma vez Aqui no Alias Parque O time da virada Vence de novo O Palmeiras É campeão E agora o Palmeiras Com o Arthur Levantou na área O toque de cabeça Para o gol Dudu GOOOOOOOL Do Palmeiras Numa linda Trama verde 3, 4, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 GOOOOOOOL 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 FUNE LIKE A HELL COX Transcrição e Legendas Pedro Negri